Já imaginou se você perde ou rouba o seu celular exatamente neste momento? O que vai acontecer com as suas contas do Facebook, os seus e-mails, as suas fotos, todas essas informações que podem estar na mão agora de um bandido, de um assaltante ou até de um cara que vai estar clonando os seus dados pessoais? Assiste o vídeo até o final que eu vou te dar uma dica para minimizar o impacto nesse tipo de problema. Se você ainda não segue o meu canal, clica aqui embaixo agora no botão para você assinar e estar recebendo dicas sobre produtividade e alta performance. Essa é uma dica de tecnologia que eu vou falar para vocês, porque obviamente todo o meu background é de nerd, é de TI, então gosto da dica de tecnologia também. Então assina aqui para quando sair algum vídeo novo você já receber a notificação que tem vídeo novo aqui no canal. Bem, eu sou um cara de tecnologia, eu comecei minha carreira como programador lá atrás, depois fui para redes e depois uma coisa que eu fiz foi segurança bancária. Olha só que coisa louca, a gente fez sistemas de internet banking lá atrás, muito tempo atrás, e a gente fazia, sabe o que? Tentativa de invasão em sistemas de internet banking, sistemas de alguns clientes, para literalmente dar quais eram os pontos que a gente tinha ali de entrada para ajudar o cliente a se proteger. Longo, longo tempo atrás. Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ai, ai, dá saudade dessa época, dos tempos de escovação de bits. Mas vamos lá, vamos falar para você que tem hoje aí um pequeno computador na sua mão, porque um celular nada mais é do que um pequeno computador que você tem hoje, não é verdade? E nesse seu pequeno computador você coloca suas fotos, mensagens, você coloca o seu e-mail, seu Facebook, suas redes sociais e assim por diante. Olha só, imagina se você pega o seu celular agora e você, por exemplo, não tem uma senha no teu celular, e alguém pega o seu celular e começa a postar mensagens no seu Facebook. Ou pior do que isso, altera a sua senha do Facebook, altera a sua senha do seu e-mail ou do seu Instagram, não sei quais são as redes que você tem. Se o cara alterar a sua senha do Facebook, alterar a sua senha do e-mail, que é a mesma que você recupera a sua senha do Facebook, acabou. Para você ter acesso a essa conta de novo, vai demorar um tempão. E até aí esse cara já pode estar abusando de outras pessoas, pode estar usando seu nome para fazer aí, pedir dinheiro em nome dos outros, como já aconteceu várias vezes aí na internet, que vocês devem ter consciência ou notícia sobre isso. Se você nunca parou para pensar nisso, eu gosto de pensar o seguinte, segurança de tecnologia, você tem que pensar que nem o Nostradamus, catástrofe. Se o mundo acabar amanhã, o que eu farei nessas últimas horas que me restam do meu dia? Damn you all the hell! Se roubam o seu celular agora, o que vai acontecer com aquelas suas fotos peladão no espelho? O quanto tem aí de informação que você realmente pode ser prejudicado com relação a isso? Então essa segurança da informação móvel é fundamental. O que você tem que fazer para se proteger? Primeira coisa é o seguinte, baixe um produto antivírus que tenha algum tipo de privacidade, algum tipo de característica de privacidade. O que são essas características de privacidade? São características, por exemplo, que conseguem criptografar suas mensagens, conseguem, por exemplo, bloquear o seu celular. Se alguém perder, você entra no site dessa empresa de antivírus, ele bloqueia e apaga tudo o que está lá. Enfim, tem muito recurso bacana de privacidade que você pode estar usando. Eu, por exemplo, aqui, eu utilizo um serviço chamado Caperskis. A gente vai botar o nome aqui embaixo. É um antivírus e é também um sistema de privacidade. E olha só o que ele faz quando protege. Ele protege os meus contatos, chamadas, mensagens de qualquer pessoa. Ou seja, ele criptografa tudo isso. Então, se alguém roubar meu celular, ele não vai ter acesso, por exemplo, a minha lista de contatos. Porque muita gente põe na lista de contatos como mãe, casa, marido, esposa. O nome da minha esposa, inclusive, no meu celular, é nome e sobrenome. Porque ninguém vai achar o seguinte, cara, o cara vai botar o nome e sobrenome da mulher dele no celular? Claro, porque isso, o que é que acontece? Porque aí ninguém consegue pegar. E outra, eu não uso meu sobrenome no nome dela. Porque vai que outro cara pega e fala assim, ah, Andressa é Barbosa. Pô, vamos sacar que ela é ela. Então não, eu uso um outro sobrenome que ela tem e ninguém associa se me roubar o celular. Eu vim de segurança, eu sou meio neurótico, eu gosto de câmeras, eu gosto de controles das coisas. Porque segurança, obviamente, hoje, nesse mundo virtual, é tudo. Então, você tem que parar pra pensar nessas coisas. Outra dica que eu te dou é a seguinte, habilita a autenticação de duas etapas. Aonde? No seu Facebook, no seu Instagram, no seu Gmail. E isso vai ajudar você pra caramba. O que é a autenticação de duas etapas? A autenticação de duas etapas funciona no seguinte. Vamos supor que você esqueceu o celular e você deslogou do seu Facebook. Ou alguém tenta mudar a sua senha do Facebook. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um SMS para um celular que você definir. E aí, de preferência, define outro celular, por exemplo, da sua esposa. Ou um celular backup que você tenha. Algum outro número. Ou até uma ligação mesmo pro número fixo que você pode definir. Pra alterar a sua senha. Então, olha só, se o cara vem e tenta roubar você, o que vai acontecer? O Facebook vai te ligar e vai dizer assim, você confirma realmente isso? Digita esse código, então, se você confirmar essa alteração. Evitando que os caras roubem as suas informações. Ou imagina o seguinte, o cara pegou e sabe já o seu e-mail. E ele pega esse e-mail e esqueceu sua senha. Porque ele pegou só a sua senha do seu e-mail. Ele não tem acesso ao seu celular físico ainda. Então, o que vai acontecer? Se ele tentar alterar essa senha, ele vai dizer assim, ok, você quer alterar, pode alterar. Mas eu vou te mandar um aviso pro seu SMS pra você conseguir fazer a sua alteração. Isso é uma das formas mais seguras hoje de proteção dos seus dados. Isso funciona pros suas contas de e-mail, pro seu Facebook, pra Instagram e pra várias outras redes sociais como LinkedIn. Várias outras tem. Eu habilitei o SMS pra todas as minhas redes. Porque isso garante a segurança, evita que pessoas maliciosas aí tentem roubar as suas informações. Então, muito cuidado com isso. Tá, como que eu habilito isso, Christian? Na parte de contas das redes sociais, geralmente tem uma opção de segurança. E aí tem um negocinho chamado assim, habilitar a segurança de duas etapas. Ou habilitar dois fatores de autenticação. O nome vai variar, mas basicamente é a mesma coisa. Dá uma procuradinha no Google que você vai descobrir isso rapidinho. Beleza? Se gostou desse vídeo, dá um like aqui. E se você tem algum aplicativo que protege as suas informações, as suas fotos, os seus vídeos, coloca aqui embaixo o que você usa. Tá ok? Eu vou dar mais dicas depois em outros vídeos sobre isso, que é um assunto bacana. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!